E esse é o edital mais rápido que eu vou analisar em toda a minha vida. Só vai cair psicologia no concurso da Unicamp, é psicologia organizacional. A galera deu pouco conteúdo de psicologia organizacional. A banca é a Vunesp. Como eu já conheço a Vunesp, eu vou dar ênfase em alguns assuntos adicionais que estão ali, não explícitos dentro do edital, mas que eu tenho certeza absoluta que vão cair na sua prova. Dá uma olhadinha no nosso curso, se você já está nele, se já percebeu qual é a ênfase que eu dou, principalmente no finalzinho do curso. Dá uma olhada porque vale muito a pena. Galera, oito mil e poucos reais iniciais, mais uma série de adicionais aí e a remuneração final. A remuneração final é de mais de vinte mil reais. Ou seja, no final da carreira, caso você fique, você pode passar em outro concurso se quiser, você vai ganhar mais do que muito professor que trabalha na própria Unicamp. Alisson, mas é psicologia organizacional, não gosto, não, está no edital? Você gosta, são cinquenta questões só de psicologia. Eu nunca vi isso acontecer na área da psicologia, já vi prova de português e psicologia, mas só psicologia, não. Então assim, dá para você estudar para outro concurso enquanto está estudando para a Unicamp? Com certeza, vale muito, muito, muito a pena. Oportunidade única. Então faz sem compromisso, mas estude. Estude porque a galera que vai passar nas duas primeiras vagas, certamente vai ter aí um tino para resolver questões, para falar a linguagem da banca e principalmente receber as orientações que nós demos dentro do nosso curso que já está todo lançado. Nosso curso está 100% lançado em vídeo e PDF, tudo 100% online para você. Maravilha? Te vejo dentro do nosso curso e qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com a nossa equipe. Tchau! Psicólogo, você sabe qual é a diferença entre um marketing descomprometido e um marketing baseado na vida real? É a nossa lista de entrevistas dos primeiros lugares dos concursos que nós aprovamos nos últimos 10 anos. Clique aqui embaixo para conhecer um pouco do nosso trabalho. Você pode passar em concurso público, pode conseguir a sua autonomia, independência e principalmente a sua estabilidade. Confie no nosso trabalho porque aqui tem qualidade. Dá uma olhadinha aqui embaixo.